Máscaras, distanciamento e nada de rodas de conversas. A pandemia do coronavírus mudou a vida das pessoas e a dinâmica do comércio. Desde que o comércio foi aberto em Rolândia, comerciantes e a população tiveram que se adequar. Na porta das lojas, filas com lugares marcados. Na porta, uma atendente com álcool gel e um termômetro. Para entrar, o cliente precisa higienizar suas mãos e medir a temperatura. Uma imagem que poucos esperavam ver e que ficará na memória de muitos. Essas adequações e medidas fazem parte do enfrentamento da Covid-19. Ações que podem evitar o contágio e ao mesmo tempo permitir que o comércio fique aberto. Duas das principais ruas da cidade estão interditadas e elas dão lugar às filas dos bancos e das lotéricas. As longas filas da Caixa Econômica estão diminuindo depois que o auxílio emergencial começou a ser sacado. Dia a dia, o ritmo do comércio vai mudando e a população se adequando a essas novas mudanças. Andando pelo centro de Rolândia, hoje, muitas pessoas estão cumprindo as medidas. Algumas ainda não estão usando as máscaras, mas a maioria tem cumprido as medidas. Algumas pessoas, sim. Nem todas. Mas eu acho que é bom, né? Acho que é bom para todas as pessoas estarem fazendo cada uma a sua parte. E você está fazendo aí, usando máscara? Estou. Estou tudo certinho. No seu dia a dia, você tem observado muitas pessoas utilizando máscara, álcool gel disponível? Tem. Muitas, muitas. Muitas pessoas. Então está todo mundo respeitando. Está todo mundo respeitando certinho. Tem uns que não estão usando, não. Que eu vejo dentro da circular, a pessoa fica, quando não está com a máscara debaixo do nariz, só tampa a boca e o nariz de fora. E outra hora a máscara está debaixo do queixo. Sim. Eu acho que está irregular isso aí. Sim. O certo é usar. O certo é usar. E o que você tem visto mais quando pega o ônibus, quando anda na rua? As pessoas usando ou não usando? Usando. Hoje mesmo eu moro lá no conjunto, no Tame Magatame, está esperando o ônibus no meio-dia que volta para a cidade, né? Ele sai da garagem. Aí, a hora que eu embarquei, não dava tempo. Eu estava acalhando o bolso aqui. A hora que eu embarquei, acabei de subir o último degrau do ônibus, o motorista falou, coloca a máscara, já estou colocando. Sentei no banco e coloquei. Está cumprindo certinho, então, as orientações. Evita, ando na rua, evitando passar longe das pessoas, na fila do banco, na loja, eu faço uma fila, né? Eu mantenho a distância. A pessoa daqui, naquele pilar ali, eu fico um metro e meio a dois de distância, mas atrás de mim já tem um pé encostado. E não vou falar... Precisa da conscientização de todos. Para o governo do estado e municípios, manter o comércio aberto, mesmo com essas medidas, vai depender do avanço da Covid-19 no estado e em cada região. Até o momento, o Rolândia registrou três casos de coronavírus e os três já estão curados. Mesmo sem nenhum novo caso, escolas, eventos sociais, culturais e esportivos estão proibidos. Um decreto ainda em andamento na prefeitura pode determinar a reabertura das igrejas na próxima semana.